Mais uma vez estou eu aqui, esse é meu sacrifício Nada a declarar, foi eu que escolhi isso Saber qual é o real ou o falso é bem difícil Mais fácil é me atirar daqui desse edifício Eu nem queria tá aqui, mas são ossos do ofício Pode parecer fácil, mas não é nada disso Mas é que cê não sabe como isso é difícil Você só entenderia passando por isso O tempo passa, não espera, voa, sobra paciência, sou outra pessoa Meu mano, eu mudei, sou metamorfose, deve ser o ciclo de uma nova fase Eu penso tão alto e não posso cair Da mesma forma que eu não posso me iludir Tenta compreender o meu ponto de vista E no meu próximo som, aposto as suas fichas Prepotência minha, talvez seja, não sei Tô visando mudar de vida e salvar os meus Não sei, pensei, quem são todos os meus Mas a questão é o que eu sou pra todos vocês Tô me sentindo tão distante mesmo estando abraçado Eu mudo a história e ainda colho os meus pecados Eu acho engraçado pensarem que isso é fácil Os que não aguentarem você chamarem de fraco Sem maquinado o tempo mudei até o passado Agora é só esperar o tempo deixar meu recado Mas o preço por trás da glória ninguém quer pagar O peso que eu carrego ninguém quer levar Mas é que todas minhas neuroses ninguém quer levar Quando me entender de fato é só tu me ligar Mas o preço por trás da glória ninguém quer pagar O peso que eu carrego ninguém quer levar Mas é que todas minhas neuroses ninguém quer levar Quando me entender de fato é só tu me ligar Passe o tempo que for, nada disso vai mudar Pra mim valores são os mesmos, tu não pode me comprar E não importa, tua fama pra mim Eu vejo seu caráter e isso é bastante pra mim E no final das contas quem é que vai sobrar? E tudo cair, quem é que vai ficar? E no final das contas quem é que vai sobrar? E se tudo cair, quem é que vai ficar? Ei, 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 ei Só o tempo de irá Ei, 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 ei Só o tempo de irá E não, 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 Obrigado.